Música Olá, tem mais dicas de cinema pra você. No Cine Show do Shopping da Praça, está em cartaz na Sala 1, Vingadores Ultimato. Sessões a 1 da tarde, 4 e meia e 8 da noite. Filme dublado e a classificação é 12 anos. Na Sala 2, está em cartaz Vingadores Ultimato, só que em 3D. Sessões a 1 e meia e 5 da tarde, dublado e 8 e meia da noite, legendado. Classificação, 12 anos. E na Sala 3, Superação, o Milagre da Fé. Sessões às 2 da tarde, 4 e 15 e 6 e meia da noite. Filme dublado e a classificação é 10 anos. Bom final de semana! Música Música